Bom, esse vídeo aqui é pra falar um pouco sobre agitadores. Como dá pra ver, existiram vários desenhos diferentes de agitadores. Um mais bonito que o outro, um melhor que o outro. Assim, os agitadores nas máquinas de lavar, eles têm duas funções básicas. É garantir que toda a carga de roupa se movimente dentro do cesto, por igual. E auxiliar na limpeza das roupas. Fazendo com que as roupas se esfreguem nas aletas deles. Ou que as roupas se esfreguem umas nas outras. Como dá pra ver, cada marca em cada época desenvolveu um agitador diferente. Apesar que aqui eu tenho os dois tipos de agitadores mais comuns que se vê hoje em dia. Na verdade, eu acho que a partir da década de 80, meio que unificou as versões de agitadores de máquina. Tem os agitadores dual com espiral. E os agitadores de palheta. Que as palhetas vão da base até o topo. Se bem que na década de 50, tinha vários modelos diferentes de agitador. Tinha alguns parecidos com o da Calypso, com um movimento semelhante. Tinha alguns agitadores parecidos... Como esse daqui da Minimática. Mas em vez deles agitarem de um lado pro outro, eles... Faziam esse movimento aqui. E além disso, tem alguns agitadores um pouco diferentes. Como é o caso do agitador da... O agitador da Camor. O Rotosuril. Acho que é esse o nome. Que ele tem umas pás mais altas e arredondadas, né? Que auxilia um pouco mais no rollover. Tem o agitador da GF Filter Flow também. Que tem um desenho parecido com o agitador da Camor. Então... Vou tentar falar e mostrar um pouquinho mais de cada agitador, né? E... Como... Como eu andei percebendo em... Na maioria dos casos, né? Todo agitador, né? Ele... Acho que o que é a cereja do bolo que dá aquele tchan na identidade de cada agitador é... É a tampa que cada um possui. Um agitador desse sem tampa, sem chapéu, né? Eles já ficam meio... Você sente que eles ficam incompletos. E... No começo, né? No caso aqui do agitador da... Da Prosdóximo, da Brastemp, né? Esses agitadores... O chapéu do agitador, ele tinha a função de fixar o agitador no... No eixo, né? No bloco do agitador. E... Já no caso aqui, no agitador da Top 8, da Top 8 Eletrônica, das Brastemp, né? Daí, a tampa do agitador já passou a ser um... Só um acabamento, né? No caso aqui da Top 8, também passou a ser dispenser. Mas nessas aqui, passou a ser apenas um acabamento, né? E... Em alguns casos, né? Como o agitador da Top 8 aqui... O chapéu do agitador também passou a servir como dispenser. É... Daí, com o tempo, os agitadores, eles foram recebendo mais funções, além de lavar a roupa. Que nem o agitador aqui da Prosdóximo, né? Ele tinha esse filtro aqui no corpo dele, né? Se esse filtro, né? Não fosse tão ineficiente, né? Não... Catasse mais fiapo, gente? Eu acho que ia ser o filtro mais eficiente das lavadoras de roupa, né? Porque em qualquer nível de água, a água chega aqui no filtro, né? E, teoricamente, é filtrada o tempo todo, né? Enfim, daí os agitadores foram recebendo mais funções. Tinha um filtro, tinha um dispenser... É... Cadê, cadê ele? No caso aqui da Prosdóximo, né? Além do filtro, da função de filtrar, né? Tem essa... Na verdade, essas palhetas aqui são justamente pra... Pra fazer o filtro funcionar. Mas essas palhetas aqui também funcionam como... Como um auxiliador na hora de... Dissolver o sabão na hora da lavagem. É... Uma coisa também que pode não parecer muito, gente, mas o agitador, ele também influencia na capacidade da máquina. Se o corpo dele é... O meio dele é mais largo, mais fino, isso influencia no... No tamanho que vai sobrar dentro do cesto. Inclusive, eu tava lembrando disso ontem, né? E pensando por que que a Brassempiativ 11kg, se chamava 11kg, tinha 11kg de capacidade. E a Brassempiativ, meu jeito, tinha 9kg de capacidade. Sendo que o corpo do agitador dual, ele é mais fino, né? Ele é um pouco menor do que o agitador multifuncional. Então, na teoria, ela teria um pouco mais de espaço dentro do cesto. É... E agora vamos falar um pouquinho dos agitadores dual. É... Esses agitadores aqui, a principal característica deles é... A presença de uma espiral aqui, na parte de cima do agitador, que... Que é solta, né? E tem a parte de baixo, né? A base que tem palhetas normais. Esses agitadores, né? A espiral, ela tem a função básica de fazer com que toda... Fazer com que a roupa... É... Vá indo pra baixo. E a parte aqui de baixo do agitador, que efetivamente faz a limpeza da roupa. É... Mas em... Em alguns casos, né? A espiral também dá uma auxiliada na parte da limpeza, de esfregar, né? Tanto que aqui no agitador da supercapacidade, ó... Ele tem... Ele tem essas escadinhas aqui. Que daí vão dando uma esfregadinha na roupa enquanto ela desce. É... A espiral aqui do agitador, ela pra sempre não tem. É... E a espiral da Electrolux também não tem. Já é mais lisa. Outra coisa que eu tava percebendo também, que... Dependendo da forma como a espiral é, né? Se... Se a descida dela é mais... É mais bruta ou mais suave, igual a... Igual a... O agitador da supercapacidade, né? Isso também influencia se vai forçar mais ou menos a mecânica da máquina. Geralmente, essas espiral aqui que... Que elas não tem tantas voltas, né? Como a da Breastamp e da Electrolux, ela dá uma forçadinha a mais. E essa daqui como... Como tem uma volta maior, né? Daí vai... Vai descendo com... Sem forçar tanto a... Sem forçar tanto a mecânica. É... Esses agitadores aqui da Breastamp, eles têm a... Chamada passos flexíveis. Isso aqui não é muito flexível, gente. Mas... Acho que cheia de roupa deve... Deve funcionar um pouco melhor. É... Essas passos flexíveis, na teoria, né? São pra... Pra desgastar menos a roupa, né? Que se a máquina estiver muito cheia... É... Daí tipo a... Vamos supor que o agitador vá pra lá. Daí a pala dá uma envergadinha assim, sem... Sem empurrar a roupa com tanta força. Já no caso do agitador aqui da Electrolux não tem, obviamente. Mas como as pases deles são mais baixinhas, né? Então ele vai também empurrando com um pouco mais de suavidade a carga de roupa. É... Esses agitadores, né? Eles têm um problema, na minha opinião, bem chatinho. Que é o costume de enrolar alguma coisa... Alguns tecidos no corpo dele. Que nem no agitador da... Da Breastamp da Electrolux é bem comum... Agitar... É... Agita... É... Embolar lençol... É... Cobertor, né? Se você tá lavando uma carga muito volumosa ou alguma coisa muito grande. Daí... Daí é comum enrolar neles, né? E pra quem não sabe, né? Esses furinhos que tem em alguns agitadores do Alckney, né? Esse da Electrolux, esse aqui da Breastamp, né? Esses furinhos são justamente pra... Pros modelos que vêm com o dispenser de amaciante. É... Obviamente o agitador da Top 8 eletrônica não vem. Mas como eu falei, ele é baseado no agitador da frigideira americana, né? Uma outra versão da Top 8 por lá, né? Só que com o agitador Dual. Então aquele agitador, ele tinha o dispenser de amaciante. E por sinal, né? A tampa daquele dispenser é a mesma desse daqui, né? Só que o meio aqui, ele vem abertinho igual o dispenser da Top 8. É... E só pra mostrar, gente, ó... Essa tampa de... Do agitador da supercapacidade é idêntica à... A tampa do... 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 Do agitador aqui das nacionais, né? Só que ela é só uma tampa. Agora eu vou falar dos agitadores de... De palhetas, né? Que eu chamo. É... Esses agitadores aqui, eles... Tem, como eu falei, né? A... As páss, né? Vão da base até o... Do topo do agitador. E... Ó, nossa. Eu acho que de todos aqui, gente... O mais bonito, assim, de ver fora da máquina. Ver, assim, de perfil. É o... Esse agitador aqui da Brastemp. É... Esses agitadores aqui, eles... Tendem a fazer um pouco menos de rollover do que os agitadores dual. Porém, como... Eu já testei aqui, gente. Eu acho que eu prefiro esses agitadores porque... Em cargas grandes, né? Eles não costumam embolar a roupa. E... Eu acho que eles esfregam um pouco mais. Porque daí, tipo, até a roupa... Vamos supor que a roupa tá aqui. Até ela descer lá pra... Pro fundo do agitador, né? Ela já vai sendo esfregada desde aqui de cima. É... Esse agitador aqui da Brastemp, né? O super agitador. Ele diz que... Essas pás onduladas aqui dele... Fazem uma turbulência diferente. Mais... Mais... Mais controlada e tal, gente. Mas... É... Eu acho que... Eu acho que ele é bruto igual ao agitador reto ali. E uma coisa que eu achei interessante, gente. Esse... Esse agitador... Reto aqui da Brastemp, né? Ele é bem... Bem parecido com o agitador da... Da top 8, né? Tirando essas... Pás grandonas. Uma coisa que eu não gosto muito também no agitador dessas Brastemp, gente. Porque eu acho que as pás dele são grandes demais pro tamanho do cesto. Se as pás... Pelo menos esse daqui fosse um pouco mais baixinho. Ou... E desse daqui fosse... Assim, né? Mais em formato de L. Eu acho que a roupa ia rolar melhor dentro do cesto. E ia... E dava pra socar um pouquinho mais de roupa na máquina. Que ia lavar com... Com um pouco mais de tranquilidade. É... Outra coisa que eu acho interessante, ainda bem, no agitador dessas Brastemp, né? Que como eles têm essas pás grandonas aqui. Eu acho que essas pazinhas que tem aqui nas pontas. Elas ficam mais pra... Pra bonito, né? Porque... As roupas elas... As roupas elas passam a... Ter mais contato com essas aqui, né? Daí já vão rolando. Passando por aqui. Daí... Quase nem encosta nessas, né? É... O agitador da... Da Prosdóximo, né? Ele é bem... Bem bruto até. É... Apesar dele ter umas pás bem grandes, gente. Ele... Em nível alto, né? Você não consegue ver muito, assim, o rollover, né? Aquele movimento da roupa vindo da borda do cesto até o agitador e descendo e tal, né? Quando a máquina tá em nível alto e cheia, né? Tipo, ele movimenta toda a carga, né? Só que você não vê a roupa chegando até o agitador e descendo, né? Isso que eu acho interessante. É... Esse agitador da Prosdóximo, né? Como eu já falei em alguns vídeos, gente. Ele é bem popular aqui no Brasil, né? Tanto que... As Prosdóximo, as Lavínias só saíram com ele. Enquanto lá nos Estados Unidos ele já é mais difícil de se ver, né? Ele saiu na... Nas versões... Nas versões básicas das Westin House que tinham por lá. Esse agitador aqui que eu peguei pra mostrar no vídeo, né? Ele tem as pás aqui de baixo um pouco maiores, que elas vêm até aqui na ponta do agitador. Enquanto que a maioria dos agitadores que a gente vê das Prosdóximo, eles terminam por aqui a pá deles. E eu acho interessante também esse agitador por ele ter o meio dele que é removível pro ciclo delicado, né? Tudo bem que isso não deixa a lavagem da máquina delicada, né, gente? Mas diminui um pouco a pancadaria dentro do cesto, né? Ele tem essa parte aqui do meio aberta, né? Por causa daquelas palhetas que ele tem embaixo, né? Que daí aquelas palhetas vão fazendo a água subir e descer, subir e descer. E a água vai subindo e descendo e passando pelo filtro. Inclusive, né? Por causa dessas palhetas embaixo do agitador que... Quando a máquina tá agitando em níveis mais baixos, né? Vai... Vai sugando ar aqui por essas... Por essas entradinhas do agitador. E é por isso que em nível baixo essa máquina ela forma muita bolha de ar no... Em alguns tecidos, né? Aí vai formando aquelas bolhas de ar gigante. Parece que a máquina não tá limpando, mas tá... Tá limpando sim, gente. É... E além desse problema de formar bolha de ar nas roupas, né? É... Quando tá em níveis mais baixos, isso também provoca mais espuma no... No... No cesto, né? Na lavagem. É... O que mais eu tinha pra falar? Ah, gente, uma curiosidade também. É... É... Esses agitadores da Brassemp, né? Como todo mundo sabe, eles usam... Um bloco. Um bloco sextavado aqui. E eu tava vendo que lá nos Estados Unidos, né? Onde... Isso tudo aí foi criado, né? Esses blocos de agitador, eu acho que eles saíram de linha, né? Lá nos Estados Unidos em meados dos anos 60. Eu acho que no começo dos anos 60. E... Daí eles... Daí os agitadores lá já vinham... É... Encaixado direto no... No eixo com estria, né? Igual esses agitadores aqui da Brassemp. E pelo que eu vi lá, né? Eles mudaram pra esse sistema, né? Além de... Além de eu acho que diminuir custo. É... E daí você põe ele na máquina e ele fica assim, meio descentralizado a base dele, né? Daí você vai encaixando... Vai encaixando de cada jeito, né? Até um jeito que ele fique bem centralizadinho. E... Você vê, né? Aqui no Brasil esse sistema continua até 1990, quando essas máquinas saíram de linha. E lá nos Estados Unidos, máquina com um bloco de agitador assim é... Eu acho que deve ser muito mais raro do que Bendix. Por aqui no Brasil. É... O que mais eu tinha pra falar de agitador? Ah, é... É... Eu tava olhando aqui pras pás baixinhas, né? Desses agitadores da Electrolux, gente. É... Tudo bem que esses agitadores aqui, né? Com pás grandonas, eles... Também esfregam, né? Fazem uma lavagem boa nas roupas. Mas eu... Pelo que eu andei reparando... Agitadores com pás mais baixinhas assim na base, né? Eles esfregam a roupa um pouco melhor. Prejudica o rollover, né? Mas... Como eu já falei em vários vídeos, gente. Daí, como a máquina demora pra fazer rollover... Então, o que fica aqui em contato com a base do agitador vai sendo esfregado por mais tempo, né? E daí, como essas pás são mais baixinhas, né? Elas tendem mais a esfregado que empurrar a roupa de um lado pro outro. E... Tudo bem que no caso da Top 8, né? Isso não é muito bom porque o cesto dela é grande demais. Essas pás são meio baixinhas, né? Dependendo do que você coloca, demora um tempão pra sair do lugar. É... E no caso aqui do agitador da Top 8 eletrônica, essas pás baixinhas, né? Como eu falei, elas esfregam bem. Mas... Esse agitador, ele tende a enrolar um pouquinho mais do que de costume, né? Porque daí as roupas não vão indo de um lado pro outro, né? Elas ficam mais... Paradas assim. Daí, só a espiral girando pro... Pro sentido anti-horário, né? E vai embolando... Vai embolando algumas coisas. E não podia deixar, né? Já que eu tô falando de agitador, de falar do agitador da... Da Dona Doite. Ai, que chique! Ela tem três agitadores. É... O sistema, né? De agitação das máquinas frontais é diferente. É basicamente, né? A carga de roupa subindo, o cesto daí caindo, subindo, caindo, né? É... Os... Arrastadores, né? Nas máquinas frontais... Isso daqui se chama arrastador e não agitador. É... Os arrastadores, eles têm a função basicamente de... Levar a carga de roupa até aqui pra cima, pra daí ela cair... E assim, né? As roupas vão esfregando uma nas outras, batendo na... Na parede do cesto, né? Daí isso vai fazendo com que as roupas vão se limpando. E tem alguns... Arrastadores, né? Na verdade, eu acho que todos os arrastadores de máquina frontal têm isso. Tem esses furinhos aqui, né? Que daí... Ele pega a água que tá aqui no... No fundo do cesto, né? Leva aqui pra cima, daí ele vai derrubando essa água por cima das roupas, né? Daí vai fazendo com que a água... Se misture um pouco melhor nas roupas, né? Garanta que a roupa fique toda molhada. E... Pode não parecer, gente, né? Todas as máquinas frontais, na minha opinião, são... São boas. São superiores em questão de limpeza. Mas tem arrastadores que são melhores... Tem arrastadores que são piores, né? Tem alguns arrastadores de... De algumas máquinas que eles são bem altos, né? Isso, na minha opinião, não é muito bom. Porque daí... Isso... Isso eu acho que deixa a máquina um pouco mais agressiva com as roupas. E como eles também são mais altos, é... Provoca mais espuma, né? Que daí eles vão passando aqui pela... Pela água, né? Dependendo do nível da máquina. E... Eles vão meio que... Levando a água junto, né? Daí vai... Provocando mais turbulência na água também. Faz mais espuma. E também tem arrastadores que são ruins por serem pequenos demais. Tem uma nova linha da LG, né? Aquelas LG VC2, VC3, VC2010... Essas coisas aí, gente. Eu não gosto daquelas máquinas pelos arrastadores, né? Em vez de ser um arrastador normal, assim, igual esse, não. São... São dois arrastadores pequenininhos, de metal, né? Eles parecem aquelas tartaruguinhas que tem na... Na beira da estrada, né? Que tem aquele coisinha luminoso. É... Aquilo lá não... Não é bom, gente. Dependendo da carga de roupa, né? Em vez da roupa ser tombada, né? A carga, tipo... O cesto tá girando, daí a roupa só fica... Aqui meio que passando por cima dos arrastadores, né? A carga fica estagnada ali. E... Pra você ver, né? Esse... Esse acessóriozinho, né? Que faz toda a diferença no... No desempenho da máquina. E não é só o arrastador também, gente. Nas frontais, uma coisa que influencia bastante é o tempo que o cesto gira pra cada lado. E... A velocidade com que ele gira também. Porque se ele gira muito rápido, a roupa vai mais quase que colando no cesto, né? Como se estivesse se preparando pra centrifugar. E não tomba, né? Não esfrega de fato. Isso que eu gosto também na... Na doite, né? Que o cesto dela gira mais devagarzinho. Daí a roupa, ela vai se esfregando mais uma na outra, né? E ela tem um tempo de tombamento, né? Pra cada lado bem longo até. No ciclo roupa branca, fica 15 segundos pra cada lado, né? Daí para acho que uns 5 segundinhos só. Tem algumas frontais que giram, né? Uns 5 segundos pra cada lado. Daí para, sei lá, uns 20, 30 segundos, né? Isso é mais comum nas que utilizavam o timer. E pra auxiliar na limpeza, né? Em algumas frontais, elas tem aqui no topo, né? Da borracha da porta, tem um esguicho pra recirculação de água. É bem comum nas LGs. Aquele modelo novo de 15kg da Bracemp também tem. Aquilo lá parece mais pra bonito, né? O da LG parece mais eficiente. Tem aquilo, tem a Samsung, né? Tem o sistema EcoBubble, que eu não sei se é uma bomba que auxilia na produção da espuma ou se o cesto gira em alta velocidade. Mas aquilo lá também é pra melhorar o desempenho na limpeza das roupas. Bom, acho que o que eu tinha pra falar de agitadores era isso, gente, né? Eu gosto, né? Apesar de que cada agitador tem uns defeitos e tal, né? Cada um tem as suas qualidades próprias, né? Tem o seu estilo próprio. Cada um é bom de um jeito, né? E aproveitando que eu tirei o agitador da LE06, né? Vou só mostrar pra quem tem curiosidade. Tá meio escurinho, não sei se vai dar pra ver direito, gente. Pera aí. Tirar o ventiladorzinho. Ó, esse é o bloco do agitador da... Da LE06. Como eu falei no vídeo dela, gente, Esse bloco, ele é um pouco maior. O bloco de agitador da Top 8, ele... Pera aí um pouquinho. Desfocado é... Não é legal. É, o agitador da Top 8 é só isso aqui. E já o da LE06, ele vem um tanto mais aqui pra baixo. Porque daí o... O tubo de centrifugação fica um pouquinho aqui dentro, gente. Bom, então... O que eu tinha pra falar, né? De agitador era... Era isso, gente. Acabou o repertório. E... Eu espero que... Tenham gostado.